Olá, você já ouviu falar da geleia real? Conhece seus benefícios? Meu nome é Caroline Cachito, eu sou naturoterapeuta e hoje eu vou falar deste super alimento. A geleia real é produzida pelas abelhas, sendo destinada para alimentar as larvas somente por 5 dias e para alimentar a abelha rainha pela sua vida toda. Uma abelha operária vive 5 semanas, uma abelha rainha vive 6 anos, são irmãs gêmeas, têm a mesma genética, a diferença está na geleia real que a abelha rainha consome a vida inteira. Este alimento super especial transforma uma abelha comum em uma abelha rainha. Isso mostra o poder da geleia real e demonstra como um alimento pode mudar a sua vida, o poder da nutrição. Como podemos ver no exemplo das abelhas, a geleia real aumenta a sua longevidade. Você já imaginou que você pode viver mais? Ela contém a acetilcolina, que é um neurotransmissor que melhora a memória, melhora a criatividade, facilita o aprendizado, melhora o funcionamento do seu cérebro, melhora a sua forma de aprender, deixa o seu raciocínio mais rápido, facilita o poder de concentração, podendo ajudar a diminuir a progressão de doenças como Alzheimer e demência. Ajuda na cicatrização de feridas, aumenta o seu sistema imunológico e tem a capacidade de modular esse sistema. Isso significa que se seu sistema imunológico estiver fraco, ela vai aumentar. Se estiver exagerado, ele vai diminuir. A geleia real também tem a capacidade de inibir sintomas alérgicos respiratórios. Se você tem rinite, sinusite, ela vai ajudar muito nesses casos. A geleia real também está relacionada à nossa pele. A produção de colágeno, a qualidade da pele, dos tecidos, auxilia no processo de rejuvenescimento. Existem alguns estudos relacionando a geleia real com a diminuição dos sintomas da menopausa. Isso não é maravilhoso? Possui também propriedades antitumorais contra o câncer. Propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas. Ajuda a controlar os níveis de colesterol total e LDL. Tem um poder probiótico muito grande que ajuda a trazer mais bactérias boas para o intestino, pois quanto mais bactérias boas nós temos, menos bactérias ruins nós teremos. E ainda melhora o bom funcionamento intestinal e auxilia no tratamento de lesões gastrointestinais. Você sabia que ela auxilia no controle da pressão arterial? Sim? Na geleia real existem 18 aminoácidos que são importantes para a fabricação de proteínas para a construção de massa muscular. Possui ainda 14 vitaminas, entre elas possui todas as vitaminas do complexo B, 13 minerais. A geleia real não para por aí não. Estimula o seu cérebro na produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade do prazer. Quem consome a geleia real tem menos chance de ter depressão, estresse, ansiedade, compulsão por doce. Auxilia na saúde dos testículos e ovários. Ajuda a manter a densidade dos ossos. Então, ela vai auxiliar nos casos de osteoporose. Diabéticos podem consumir, pois ela ajuda a controlar o açúcar no sangue. Existem relatos de pessoas que curaram dores nas articulações com o uso da geleia real. Maravilhosa, né? O melhor horário para se consumir é pela manhã. A forma liofilizada em cápsulas é a forma liberada para consumo no comércio do Brasil, pois isso vai evitar a contaminação de micro-organismos na geleia real. Eu indico a Royal Jelly da Forever Living. Essa geleia real não contém nenhum tipo de conservante, está presente em mais de 160 países, atendendo aos mercados mais exigentes do mundo. Consumindo uma cápsula ao dia, você estará atendendo às suas necessidades diárias para atingir os benefícios da geleia real. Atenção! As pessoas que são alérgicas às abelhas ou algum produto derivado da abelha, como mel, própolis, devem ter muita cautela ou até mesmo evitar o consumo da geleia real. Se você conhece alguém que precisa de algum desses benefícios da geleia real, não deixe de mostrar esse vídeo e comece a suplementar hoje mesmo. Afinal, você ainda tem dúvida se precisa suplementar a geleia real? Eu termino esse vídeo desejando muita saúde e paz para você!